Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu queria falar com vocês rapidamente a respeito de uma manchete Que muitas pessoas pediram pra eu abordar aqui no canal A respeito da HBO Max E a respeito do fato do serviço de streaming Já ter ultrapassado seus grandes concorrentes Netflix e Disney Plus Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito disso Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Se inscrevam que eu tô tentando bater a marca dos 100 mil seguidores Até o final de 2021 Então qual é essa grande manchete Que muitas pessoas me pediram pra abordar aqui no canal Eu devo ter recebido aí de pelo menos 15 pessoas diferentes A solicitação Pô, aborda isso aqui A HBO Max ultrapassou a Netflix e o Disney Plus Então eu queria falar pra vocês que os dados não comprovam isso É uma afirmação bem geral Que você tá pegando um aspecto bem pequeno E você tá transformando em uma grande manchete Mas como sempre As pessoas pegam essa informação Geralmente de sites americanos, né? E acabam transformando em uma notícia extremamente positiva Que é uma notícia positiva Mas não tão positiva assim, né? O HBO Max ainda não bateu a Netflix e o Disney Plus Mas eu queria explicar pra vocês os números E só frisando Antes de abordar em detalhes, né? As informações que eu vou passar nesse vídeo Eu queria dizer que não tem nada a ver com a HBO Max Eu não tô criticando de forma alguma os serviços de streaming Então aqui, né? Como vocês podem ver, ó HBO Max já superou o Netflix e o Disney Plus Né? É uma manchete bem chamativa Obviamente Quem tá acompanhando, né? Essa batalha aí entre os serviços de streaming Vai ficar bem curioso pra saber Pô, que legal, né? HBO Max já superou o Netflix e o Disney Plus Aqui ele fala Filmes muito aguardados Estão impulsionando o novo serviço nos Estados Unidos Aí beleza, né? Você entra A HBO Max superou sua concorrência de streaming Como o Netflix e o Disney Plus No segundo trimestre de 2021 No que diz respeito aos lançamentos de filmes E não é só isso Fica mais específico ainda Quando você vai olhar A empresa de estatísticas e guia de streaming Real Good Relatou, né? Via CBR Né? Comic Book Resources Que os filmes Mortal Kombat e Godzilla vs Kong Da HBO Max e Warner Tiveram as maiores estreias Entre seus 2 milhões de usuários Nos Estados Unidos nesse período Conquistando 8,9% e 8,1% Das ações Em seus fins de semana de estreia No streaming e engajamento Então Eles tão pegando dois filmes aqui, né? Então aqui você já pode esquecer, né? HBO Max já superou o Netflix e o Disney Plus O HBO Max não superou Ele tá pegando um critério bem específico O lançamento desses dois filmes Teve um engajamento maior do que o lançamento De alguns filmes da Netflix, né? Lembrando que a Netflix lança muito mais filmes Então aqui Army of the Dead Invasão em Las Vegas E a Mulher na Janela Ficaram atrás, né? Com 6,7% e 4,8% Com Invocação do Mal à Ordem da Warner, né? Completando os 5 primeiros Com 4,7% E o Luca da Disney, né? Da Pixar foi o único filme da Disney Plus A entrar para o Top 10 Chegando a 4,5% Então a gente tem aqui um filme do Disney Plus Né? E alguns filmes Do HBO Max Então a reportagem ficou praticamente idêntica, né? A reportagem do CBR Que é um site norte-americano E eles falaram aqui a respeito, né? Desse mesmo assunto Citando inclusive o Loki Né? Que foi um grande sucesso Né? Então enquanto HBO Max dominou os filmes O Disney Plus dominou completamente as séries O Loki na primeira posição Com o maior percentual de todos, né? Que a gente viu até agora 10,5% A frente de Sweet Truth, né? Com 4,2% WandaVision com 9,3% Falcão Estudado Invernal com 6% Né? Então a gente vê que enquanto HBO Max dominou os filmes O Disney Plus dominou os lançamentos Nas séries de televisão Mas o que isso significa, né? O HBO Max realmente ultrapassou a Netflix e o Disney Plus? Não, como eu disse Eles estão pegando um ponto bem específico Eles poderiam ter pego o resultado do Loki E falar do Disney Plus Bate HBO Max Netflix Amazon Prime Seria uma notícia tão fantasiosa Quanto essa notícia que eles falaram Valendo lembrar sempre, né? Godzilla vs Kong É um dos maiores lançamentos do ano E ele foi lançado simultaneamente Na sala de cinema E no serviço de streaming HBO Max Então eu não acho que é nenhuma questão De qual foi mais bem sucedido Porque era muito óbvio Que seria o Godzilla vs Kong É um dos grandes filmes Eu acho que se a gente tivesse visto Um filme do 007 Sendo lançado na Netflix, né? Como eles estavam pretendendo fazer Se a gente visse algum filme gigantesco Chegando na Netflix Obviamente ficaria também Num patamar muito mais alto Eles não explicam exatamente Quais são os critérios Que eles utilizam Pra chegar nesse número De 8.9, 8.5, 9% De engajamento Então eu diria que esses números Ajudam a provar A relevância que o filme Godzilla vs Kong E Mortal Kombat tem Mas eu não diria que tem nada a ver Com a Netflix, Disney Plus E HBO Max Eu acho que isso só mostra A dominação nesse começo de ano Que a Warner teve Porque eles saíram na frente Lançando os filmes Com esse lançamento simultâneo Nos cinemas e no HBO Max E eles estão colhendo os frutos Por causa disso Mas não quer dizer Que o HBO Max Ultrapassou Essas plataformas De streaming concorrentes Eu acho que esses dados Não ajudam Nem um pouco A provar isso E eu tenho falado Bastante aqui pra vocês A respeito das notícias Envolvendo os serviços De streaming A gente tem agora Vários sites Dando notícias Completamente divergentes A gente tem o Antena Dando algumas informações A gente tem a Samba TV Dando outras informações A gente tem o Real Good Dando outras informações A gente tem a Nielsen Rating Entrando finalmente Nesse meio dos streamings Então são várias empresas Diferentes Que normalmente No cinema Você via ali Qual foi a bilheteria E acabou Não tem discussão O primeiro colocado Foi o filme tal O segundo colocado Foi o filme tal Agora com serviços de streaming A gente tem Número de usuários diferentes Número de aparelhos diferentes Tem muitas variáveis Que a gente tem que levar Em consideração Pra chegar A uma conclusão Como essa O HBO Max Bateu Netflix Disney Plus Lembrando que a HBO Max Agora tá conseguindo conquistar O público Que ela não tinha conquistado Nos primeiros meses O lançamento do HBO Max Lá nos Estados Unidos Não foi um enorme sucesso Foi bem menor Do que o lançamento Do Disney Plus Só que a gente nunca pode esquecer Em toda conversa Que eu falo aqui no canal Em praticamente todos os vídeos Eu digo A HBO Começou Com um passo Bem na frente Porque eles tem décadas De inscritos Na HBO Muitas pessoas Já pagavam HBO Então essa conversão Foi feita De uma forma Muito mais fácil Do que você começar O seu serviço De streaming Do zero Então eles já começaram Ali pra vocês terem uma ideia Na época do Game of Thrones A HBO chegou a ter mais de 100 milhões De assinantes Ao redor do mundo todo Eles tem um número Abaixo disso Hoje em dia Mesmo se a gente somar HBO mais HBO Max Eles ainda não conseguiram Bater os números Ali dos tempos de glória Da época do Game of Thrones Então tudo isso Tem que ser levado Em consideração Mas a notícia Não tem absolutamente Nada a ver Com o tamanho Do serviço de streaming Tem somente a ver Com o engajamento Que aqueles determinados Filmes tiveram E de todos os filmes Que foram lançados No ano até agora Eu diria que Mortal Kombat E Godzilla vs Kong São justamente os maiores Lembrando que Velozes e Furiosos 9 Não foi lançado no Peacock Lembrando que Alguns filmes Não foram lançados Em plataformas de streaming Então a gente está pegando Uma mostragem Muito pequena E falando que O HBO Max Superou todos os seus concorrentes Por causa disso Porque de uma mostragem Pequena de pessoas Mais pessoas interagiram Com o filme Né Godzilla vs Kong E com o Mortal Kombat 2021 Do que com outros filmes Que foram lançados Na Netflix E no Disney Plus E em alguns outros Serviços de streaming também Então a gente pode até Citar uma discussão Entre HBO Max E Disney Plus A gente pode até falar Que se a gente somar HBO A HBO convencional Mais o HBO Max O potencial de crescimento Que o HBO Max Já está bem próximo Do Disney Plus Principalmente com os valores Que eles estão trabalhando Aqui na América Latina Que existe o potencial Do HBO Max Ultrapassar o Disney Plus Mas não dá nem Para a gente incluir A Netflix Nessa mesma conversa Porque a Netflix Já está lá na frente Com três vezes Ou até quatro vezes Mais assinantes Do que o HBO Max Hoje Lembrando né Que o HBO Max Está somando Uma empresa aí De décadas De existência Que é a HBO convencional Então pessoal Eu queria aproveitar Esse finzinho de vídeo Para perguntar Para vocês Se vocês continuam Tendo problemas Com o HBO Max Algumas pessoas Estão me perguntando Eu só queria explicar Eu já consegui utilizar O meu cartão Para fazer assinatura De uma mensalidade Do HBO Max Então esse problema Pelo menos Eu já consegui solucionar Eu gostaria de saber De vocês Se alguns de vocês Ainda continuam Tendo esse problema E eu consegui acessar Também Através do DirecTV Go Eu já consegui Solucionar esse problema Também E algumas pessoas Continuam me mandando Que não conseguiram acessar Pelo DirecTV Go Eu recebi Acho que duas ou três mensagens Hoje mesmo Falando isso Então eu queria saber também Se vocês estão tendo Essa dificuldade E se vocês não quiserem Mandar aqui nos comentários Se vocês quiserem mandar Lá no meu Twitter Eu tento responder vocês Também por lá E muitas pessoas Acabam solucionando os problemas Uma fala para a outra O que ela conseguiu fazer Então acaba sendo Uma comunidade Bem interessante por lá E se você está tendo Qualquer outro problema Que eu não citei aqui Que eu não tive Você pode dizer também Aqui nos comentários Então pessoal Agora como sempre Gostaria de saber de vocês O que vocês acharam Dessas notícias O que vocês acham Desses números Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma